Olha essa história. Homem conhece uma mulher na balada e leva ela pra casa, sabe? Pra dar aquela sabogada e olha o que aconteceu, mano. Olha isso. Quando a esmola é demais, o santo tem a obrigação de desconfiar. Imagine vocês que nem santos são. Gente, pare de agir entre uns cachorro que quando a fêmea balança o rabo, vocês saem correndo atrás. Mas vocês são presas fácil demais, pelo amor de Deus. Até quando vocês vão pensar pela cabeça de baixo e não pela cabeça de cima? Tem muita gente pilantra nesse mundo. Não é só um mérito masculino, não. Tem muita mulher que também é pilantra. Escuta isso. Um amigo da minha família, esses dias, tava numa pracinha aqui, que é um ponte, né? Todo mundo se reúne lá pra beber. Ele tava lá. Apareceu uma mulher bonita, atraente. Se aproximou dele. Ele ficou todo bobo, né? Porque um homem não pode ver um rabo de saia que já fica logo abestalhado. Mas quando é facinho, facinho, é que eles gostam mesmo. Passou horas com ela. Pagou cerveja pra ela. Enfim, bancou tudo. Quando foi de madrugada, ela se ofereceu, se ofereceu pra ir pra casa dele. Ele mora só num apartamento. Ela é solteira. Gente, olha o que aconteceu. Eles foram pra esse apartamento, ficaram de boa, transaram, fizeram tudo que tem de fazer. E quando terminou, o que foi que ele fez? O que a maioria dos vacilantes fazem? Dormiu. Parou pra tirar um curtido. Você dormir com estranha dentro da sua casa, bicho. Só porque é mulher. Acha que mulher é sexo frágil, é boazinha. Mulher é mãe, é incapaz de fazer mal alguém. Passou esse tempo, gente. A maldade tá aí. Eu vou falar o que ela fez. Eu acredito que eu nem poderia falar aqui. Eu acho que esse vídeo vai ser derrubado, mas enfim, eu vou falar. Quando ele dormiu, gente, ela esquentou água, botou água pra ferver e colocou dentro do ouvido dele. Só de maldade. Não levou nada, não roubou nada. Ou seja, acho que era uma louca, não sei. Mas olha o perigo, pelo amor de Deus, gente. É um alerta esse vídeo. Vocês homens têm que parar de ser tão presa fácil, bicho. Neste pra uma mulher abando o rabo e vocês vão correndo atrás, né? Hoje em dia não dá pra confiar em ninguém mais, não, minha gente. Vamos abrir o olho. Aí, ó. Por causa de uma sabugada, o cara faz isso. Tem cara que não pode ver mulher. Parece o Tasmania, velho. Não sei, mano. Tem cara que é predador. Não adianta. O cara é predador, cara. Aí o cara foi dar uma sabugada. Tomando a tarraqueta. Me diz. Ei, nossa senhora. É isso que eu falo, cara. Você confiar, meu, não importa quem seja. Homem, mulher, ET, astronauta. Nunca não importa. Tem que tomar cuidado com quem você coloca na sua casa, mano. Morando sozinho, casado ou não casado. Ou solteiro ou não solteiro. Ou na casa dos pais, das mães, não importa. Da namorada, não importa. Toma cuidado com quem você leva na sua casa. Tem muita gente que usa tal de Boa Noite Cinderela. Lá e coloca... Faz a limpa, filho. Então, toma cuidado. Agora o cara foi lá, foi sabugar e voltou como? Sabugado. Tipo... Ei, vou falar pra você, hein.